Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Que bom reencontrá-los, que Deus abençoe a cada um de vocês. E claro que nós iremos trabalhar com a aula 41.2, onde eu sou o professor de matéria, junto com o professor Jorge e o professor Rogério, formamos a equipe de geografia e claro que nós temos aí o nosso encontro Aldelina, junto com a nossa intérprete e toda a equipe da mediação tecnológica. Portanto, vamos fazer aquela revisão sobre o nosso último encontro, que foi sobre a questão ambiental. Veja que nós falamos na questão ambiental, a crise ambiental contemporânea, o que significa isso? A crise ambiental que nós temos nos últimos anos. Isso provocado por causa de um fato muito conhecido por todos nós. nós somos uma sociedade moderna, altamente consumista, incentivado pelos meios de comunicações. O famoso marketing. Compra, 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 compra. Uma sociedade consumista. No qual essa sociedade consumista traz para o meio ambiente alguns fatores que nós podemos observar aí que não são agradáveis para o nosso planeta, como se pode observar aí na imagem, o nosso planeta bastante poluído. Isso resulta de quê? Do consumo, tá? Esse consumo, principalmente, daqueles que têm um poder socioeconômico elevado. Portanto, os maiores responsáveis pela poluição do meio ambiente são os países ricos. E esses países ricos, claro que eles trazem alguns impactos negativos que prejudicam todo o planeta. Nesse impacto ambiental, nós podemos perceber que os ecossistemas, olha a palavra, ecossistemas. Portanto, terrestres e aquáticos. Os biomas terrestres, os domínios morfoclimáticos, portanto, você tem várias maneiras de falar. E um grande exemplo que nós temos aí nessa imagem que você pode observar é o domínio amazônico, no qual tem uma colonização recente e vem sendo pressionado o desmatamento para exportação de soja, da carne bovina, exploração madeireira, garimpo ilegal. Isso tudo faz parte de um processo de uma sociedade consumista. Isso faz parte da evolução do capitalismo industrial. Nós temos aí que, diante dessa grande sociedade consumista, nós temos vários impactos ambientais. aonde nós estamos vendo aí a degradação dos soros, que tem o surgimento das voas sorocas, que voas sorocas e ravinas são dois processos de erosões. A erosão laminar é quando a água está só passando por cima do solo. No momento que ela faz pequenas erosões, ravinas. No momento que ela faz grandes erosões, as voas sorocas, como você pode observar aí, tem a palavra surgimento de voas sorocas. Essas voas sorocas ocorreram por causa do desmatamento que levou essa erosão, esse solo para o rio. E o rio foi sendo aterrado. Há assoreamento. Assoreamento é o rio sendo aterrado. No momento que ele é aterrado, ele vai aumentar o seu período de inundações. E, claro, quando eu tenho o desmatamento, eu posso ter o desmoramento das encostas, como é no Planalto Atlântico, Mata Atlântica, Rio de Janeiro, você vê muito isso no período de chuvas. Ou, se o solo está sendo utilizado de forma incorreta, como nós temos lá na Caatinga, o processo de desertificação, que é feito pelo homem. Em algumas regiões temos até salinização, que também é um outro processo de desertificação. A lateralização, que é o endurecimento do solo. tudo isso, como você pode observar na imagem, através de processos de desmatamento que causam grandes erosões. Tudo bem? Os oceanos também são afetados, que aí nós estamos falando de ecossistemas aquáticos nos oceanos, ok? O quanto nós vamos jogando aí de lixo no rio, principalmente as grandes metrópoles mundiais que estão no litoral. e parecendo que o oceano é infinito, mas ele sofre com isso. Portanto, fica atento a isso aí, ok? E aí, claro, eu vou deixar vocês fazendo aí a atividade dez minutos para fazer a atividade de vocês, ok? Vamos lá! Tchau! E aí, meu querido, fácil esse exercício, não foi? Olha, nós fizemos aqui sem nenhuma dificuldade, tá? Eu reuni o Jorge e o Rogério, sentamos os três para resolver isso aí. Não houve nenhuma discussão contra, portanto, eu tenho certeza que vocês aí também estão resolvendo brincando, tá brincando com o celular de um lado para o outro, buscando no Google. É muito top! Ó, Deus! Ó, Deus! Vamos lá! Primeira questãozinha aí, ó! Os princípios ecológicos, como a conservação ambiental e o manejo cuidadoso dos recursos naturais, continuam sendo básicos para a reprodução das sociedades. assinar a alternativa que apresenta a conceituação mais abrangente para a conservação ambiental. Letra A, a luta contra a poluição gerada pela industrialização com vistas à substituição de importação. B, a proteção ao verde independentemente da realidade social existente. C, a garantia da sustentação das atividades econômicas baseadas na criação e venda de equipamentos antipoluição. D, a busca de uma relação harmoniosa dos homens com a natureza e entre si mesmos. E, por último, a tentativa de redefinição das políticas industriais fortemente concentradora de capital e renda. Portanto, você viu direitinho qual é a pergunta? Assinale a alternativa que apresenta a conceituação mais abrangente para a conservação ambiental. Portanto, o que é que nós temos aqui? Como você pode perceber, a busca de uma relação harmoniosa dos homens com a natureza e entre si mesmo. Tudo bem? questão super fácil. Dois, FGV é a Fundação Getúlio Vargas. Preservar a biodiversidade é a condição básica para manter um ambiente sadio no planeta. Esta frase é uma preocupação. Mundial? Letra B, mundial também. Está ok. Porque as espécies levaram milhões de anos para se constituir podem desaparecer em poucas décadas no mundo se o desmatamento e a poluição discriminada estiverem em continuidade. Gostei dessa resposta a letra A, tá? Quem sabe pode ser a correta, né? B, mundial, porque o desaparecimento das espécies de animais de porte médio e grande pode ser responsável por problemas alimentares e aumento de pragas pela cultura ruptura da cadeia alimentar. Também gostei dessa. Puxa, professor, gostou de tudo? Sim, gostei das duas. Apenas para os países da Europa, já está errado aqui, é no mundial, apenas para os países que se organizaram politicamente em áreas, áreas do semiárido, está fora. Portanto, observa aí, novamente, apenas, eu não falei que a letra A e B estavam ótimas? Olha aí, mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se constituir, podem desaparecer em poucas décadas no mundo se o desmatamento e a poluição indiscriminados tiverem continuidade. Tudo bem? Que ótimo. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. E aí, como é que isso pode aparecer no Enem? Veja só, olha aí, Enem, ensino, médio aí, um dos principais objetivos de dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a doação de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição dos sedimentos, ok? Portanto, você pensa nisso aqui, parte elevada, ó, tem aqui a vegetação, aqui eu tirei a vegetação, tá peladinho, portanto, vai chover aqui, ó, aqui ele vai encontrar a vegetação, vai devagarzinho, aqui ele vai causar uma erosão. E vai pra onde? Lá para o leite do rio. Vai causar o assoreamento, assoreamento, ok? A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofe em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue o caminho contrário a essa solução é a prática humana que segue o contrário a essa solução. Portanto, olha aqui, isso aqui, encosta, encosta, aqui eu preservei a vegetação, tá? Aqui eu retirei, aqui a erosão vai ser maior. agora nós temos aí a aração, o terraceamento, o terraceamento que ocorre lá na Ásia é fazer em patamares, é assim, ó, nas montanhas, terraceamento, cobertura vegetal, drenagem e desmatamento. Portanto, vejam só, a questão é do Enem, só tem uma palavra, ou duas no máximo aí, tá? portanto, o que vai contribuir, ó, a prática humana que segue o caminho contrário a essa solução é, qual é a solução de quê? Da preservação do solo, portanto, é, eu fazer o desmatamento, ok? Quando eu desmato, vai ser destruído mais rápido. Tudo bem? Parabéns, tu acertou, que ótimo! Vamos a, a próxima, Enem, o homem construiu sua história por meio da constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Aí, tá aí, onde está disponível, uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história é, ó, uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais. Letra A, diminuição do comércio entre países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços. O comércio diminuiu ou aumentou? Fica aí a análise de vocês. B, a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções como no caso do derramamento de óleo por navios petroleiros. Pode ser. A melhoria generalizada das condições de vida. Quer dizer que todo mundo no planeta Terra melhorou? Não sei. O desmatamento que eliminou grandes extensões em diversos biomas em produtivos biomas improdutivos cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. E a letra E, o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Não lá. A população é bem menor. Portanto, nós temos aí como resposta a ocorrente de desastres ambientais de grandes proporções como no caso de derramamento de óleo de navios petroleiros. Os petroleiros. Como você pode perceber, nós temos questões, quando vem no Enem, sobre meio ambiente. São questões fáceis. Agora, fica atento. Vai lá no Agora Vai Enem. Agora Vai Enem. e dá uma olhada sobre as questões de meio ambiente. Vê exercícios, resolve, portanto, meus queridos, meus queridos jovens de cada escola da mediação. Para eu falar de meio ambiente, eu primeiro preciso também fazer minha parte. Será que eu estou fazendo alguma coisa pelo meio ambiente? ou eu estou contribuindo para um meio ambiente mais insustentável? Portanto, podemos pensar que, quando eu falo em questões ambientais, eu tenho de pensar no meu lugar. E nós vamos ver isso em próximas aulas ainda. Nós iremos ainda falar muito de meio ambiente. Tudo bem? Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um encontro. E eu gostaria de agradecer ao grande arquiteto do universo por este encontro, por vocês estarem bem, por os queridos professores que estão com vocês fazendo cada dia o melhor. Eu me sinto um verdadeiro educador que gostaria de estar ao lado de cada um. O convívio social é muito bom. mas, como nós estamos na época de pandemia, eu espero encontrar vocês ainda um dia e dizer assim, esse é o professor Arimatéia sem máscara. Tchau, gente. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. até o próximo. Até o próximo.